A gente foi surpreendido aqui na regulação com um pedido de socorro. A gente me dirigia até a saída ali no portão e vi uma mãe com um recém-nascido no colo, não responsivo, não mexia, não respirava, pedindo ajuda. Ela relatou que estava amamentando a criança e a criança engasgou. De imediato, vendo a gravidade, eu pedi para ela passar a criança pelo portão e iniciei manobras para desengasgar, que se chama Heinrich ou Heinrich. Graças a Deus eu tive êxito nessas manobras e pude escutar o choro da criança. Esse choro não foi de dor, mas sim de alegria. Mostrou que ela estava respirando e de felicidade. Eu pude pedir para a mãe ficar mais calma, tranquila, acalmei também a equipe e disse que estava tudo dentro da normalidade. O senhor deu um suspiro agora que foi como se estivesse passando por isso de novo. Com certeza. Eu mesmo já passei por uma situação semelhante com meu filho, onde eu estava aqui trabalhando e minha esposa ligou dizendo que meu filho estava engasgado. Então, isso é extremamente comum e essa manobra pode salvar vidas. O que um pai, uma mãe, numa situação dessas, pode fazer em casa? A Priscila vai fazer essa demonstração para a gente? Isso, a Priscila vai fazer uma demonstração rápida. Essa é uma manobra que salva vidas. Lembrando, qualquer tipo de engasgo, o ideal é ligar, pedir ajuda, ligar 192. O SAMU está aqui para isso, para ajudar a população. E, posteriormente, o médico regulador vai orientar a essas manobras. São manobras simples que salva a vida. Então, você vai apoiar a criança ou recém-nascido, dependendo da estrutura e da idade, essa é uma manobra para lactante, a manobra de recém-nascido. Foi o que a gente viu o senhor fazendo, né? Isso, foi. É. Porque a manobra, basicamente, você vai apoiar no antebraço, liberar as vias aéreas e fazer compressões. Vai bater, tapotagem entre uma escápula e outra. E, enquanto isso, outra pessoa na casa pode já pedir socorro, ligar, né? Deve pedir socorro. Porque é muita aflição. A gente fica com medo de fazer errado. Infelizmente, essa mãe estava muito nervosa. Ela não conseguia falar, ela não conseguia gritar. Ela batia palma para pedir ajuda.